Bem-vindo ao Unify, onde o design inteligente simplifica a forma pela qual redes de TI são implantadas e monitoradas. Apresentamos o Unify OS, aplicações inovadoras desenvolvidas tendo em mente simplicidade e usabilidade. O Unify Network é uma solução integrada para gerenciar toda a sua infraestrutura. Saiba mais sobre a sua rede com informações, métricas e estatísticas detalhadas que você jamais teve antes. Desenvolvido de maneira intuitiva com uma interface interativa que traz todas as informações sobre o estado da sua rede. Com informações detalhadas dos clientes, aliado ao mapa completo da topologia da rede disponível via web ou app móvel, a solução fornece uma visão completa da sua implantação onde quer que você esteja. Uma nova experiência foi redesenhada do zero, tornando mais fácil gerenciar e conectar sua rede de maneira segura. E o recurso Unify IA otimiza automaticamente a sua rede para o máximo desempenho através de um único clique. O Unify Protect é uma plataforma plug-and-play e escalável de câmeras de monitoramento sem nenhum custo de licença. Os movimentos detectados disparam eventos que podem ser facilmente acessados pelo Dashbar. O poderoso recurso de linha do tempo permite a rápida visualização das imagens armazenadas pelas câmeras. Organize de maneira inteligente a visualização das câmeras em grade para ampliar o monitoramento. E com a definição de zonas de movimentos, nunca deixe de registrar nenhum momento importante e tenha controle total da detecção de movimentos. O Unify Talk é a solução de telefonia com custo acessível e perspectiva futura de suporte global. Uma interface leve e intuitiva para uma nova era de comunicação no escritório. Com visualização completa e com rápido acesso aos contatos, números de telefones, dispositivos e usuários. Com registro detalhado de todas as chamadas recebidas e realizadas, incluindo registros em áudio e cópia. Receba mensagens via correio de voz visual e torne a colaboração mais fácil do que nunca com chamadas em conferência. Com a recepcionista interativa você pode direcionar chamadas rapidamente em qualquer situação. O Unify Access é uma plataforma de acesso seguro, escalável e fácil de usar. Tudo em um dashboard, desenvolvido para fornecer rapidamente informações detalhadas do fluxo de acesso interno. Registros detalhados das atividades te mantêm formado com armazenamento de eventos e vídeos em alta resolução. Com políticas de acesso, permissões e programações totalmente personalizáveis, você tem controle de quem tem permissão para acessar e quando. Múltiplas implantações em todo o mundo, todas integradas. Através do portal Unify, você acessa todos os seus sites de um único lugar, mudando rapidamente de aplicação. O Unify OS roda em nosso Gateway. O Unify Dream Machine, um hub central da sua implantação que foi desenvolvido para entregar uma experiência Unify sem igual. Planeje e visualize sua experiência Unify através do Unify Design Center, onde você pode inserir uma planta para simular sua implantação e encontrar os produtos ideais para suas necessidades. Unify entrega um sistema unificado poderoso e de fácil gerenciamento que pode ser configurado em minutos. Simplifique e tenha total controle da sua rede de TI com o Unify. Música 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 Música